Certo Não esquece de deixar o like, galera Quem não deixou, se inscreve Reúcha a partida da live, hein, cara GG é a partida, hein GG é a partida, hein Mas GG é nada, você derrote Bateria de 18%, pô, o celular tá aqui 50, mano 5 horas de live, cê é louco Nossa, agora quando a gente escutar os cadastres A gente não vai saber o que é O YouTube tá carregando, galera Ai não, o YouTube não faz isso com nós Lá em cima, vamos conseguir 80, galera 80 like Ajuda a nós aí E cola na live sempre, pessoal Sempre vai ter DVD no canal É um jogo que eu tô curtindo demais jogar, cara Se eu não curtisse o jogo, eu não terei jogando Vixe, parece que eu ganho Aquilo já lançou, sim Cadê o bicho, mano? Pode andar, mulher Vamos fazer uma partida bonita Pra postar no canal, mano Para, mulher Opa Já lançou sim, Sinop Complicado Complicado Que ele não tem aqueles negócios Quando bota no ganjo Opa Tem raço fresco aqui Raço fresco Hum Tô longe Isso daí já era Ô louco, hein Legal Cabehold Tchau 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 Ult 영상 Tchau 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 Mentira, bateu, velho Mano, o cara cagou agora Mano, o velho cagou, mano Morreu, velho Tá level 1 também, né, cara Level 1, ó, level 1 Deixa eu dar um pop aqui, cara O cara já se curou, mano Esse aqui tá quase terminando Tem cara aqui perto, mano Sei não, hein, mano Ih, o cara é lixo, mano Tá tentando escapar, mano Vamos lá, vamos lá, né Vamos lá, vamos lá, vamos lá Perdi o moço, mano Deus do céu Que vergonha Vamos lá, vamos lá Vem aqui, mano Vem aqui, mano Agora foi, mano Que isso Ah, botei no gancho Foi a loirinha, não foi nem ela Ei, Marcelo Seja bem-vindo todo mundo, hein, galera Se eu estiver no bando, galera Porque ele tá level 1 Ele não tem addon, entendeu Não tem nada Tá no liso Mais liso Mais liso que eu Então se eu perder Maravilha, velho Maravilha, velho Olha o more dele Olha o more, que maneiro Nossa Meu Massa, hein Maravilha, eu gostei, mano Deve tá fazendo de cima Como, suspeita E vai lá soltar Eu tô ligado Já era Melhor killer, velho Mano, não peguei essa mulher uma vez Pra quem é vesgo igual eu Mas é muito bom, mano Mulher, tu grita muito estranho, mano Parecendo que tu tá morrendo, cara Parece que tem alguém aqui Sabia Só precisa achar o brother, velho Tô já carregando a serra Eu sei que os caras têm que soltar Tchau 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 Não vai ficar trulando a minha cara, né, brother? Ah, mas agora eu te mato. Aqueceu que ele quebra ou é? Caiu. Boneco super na torta. Bateria tá fraca. Boneco super na torta. 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 Nossa, foi rulado, viu? Cadê o avô? Meu! Tô no banho, galera, perdão Me Estrela? Tô ligado que tem um carro aqui em cima. Já está disponível, mano. Filma, galera, eu não tô respondendo vocês, perdão, mano. Filma, galera, eu não tô respondendo. Filma, galera, eu não tô respondendo. Filma, cara. Filma, tá atrasado o som. Acho que é por causa da bateria, galera. Aí o som já tá todo zoado. Vou dizer aqui, eu vou finalizar. Os caras não ganham, ó. Só porque eu sou noob. Cinco horas de live, né, cara? Você é louco. Te vi, moço. Quando desbloqueia o bicho, tem que comprar. Com o céu, isso aqui é a conta do... Delícia de mora, hein, cara? Você é louco. Tô ligado que tem gente que perde. Tem ela e muita ferida. Vamos lá pro gancho, meu filho. Tem que atualizar o jogo, o galáxias. Galáxias bonitas. Tem que atualizar. Não sei onde a mulher tá, meu. Eu vi ela aqui correndo. É uma loirinha ainda. É uma loirinha ainda. É uma loirinha ainda. Vão embora, meu filho. Já foi. Por fim, ganhei a primeira partida. Meu filhote. Primeira partida de canival, hein, cara? Ganhei, hein? Será que eu posto isso aqui? Canival pra mim não dá muito bem. Mas ele é muito bom, velho. Ganhei a primeira partida, galera. Eu vou postar essa partida aqui, mas vou cortar as partes que eu fiquei perseguindo. Ganhei, pô. Ganhei, pô. Trinta mil de ponta, hein, ô Ciro. Gradece, hein, mano? 170k de negócio. Aumento de rank. Joguei muito bem, não. Tomei um zolé cabuloso. Mas, por fim, a partida saiu. Você é louco, velho. Acho que não tem mais nada aqui pra completar, né? Ô Ciro, eu vou... Brigadão, então, mano. Acho que um céu é melhor. É. Esquerda de se inscrever, hein, galera. Quem é novo e amanhã tem mais live de DBD, hein. Batei isso, tá acabando, tá no 3%. Ô Ciro, eu vou deslogar aqui na tua conta. Não sei onde é que desloga aqui. Acho que aqui, hein. Configurações, controle. Onde é que é? Acho que é aqui, né? Vincular a conta, né? Pra tá sair, não é? Não é aqui? Desvincular a conta? Ô Ciro. É aqui, né? Configurações, desvincular a conta, né? Pra sair da tua conta, não é? Que eu não sei como é que sai daqui, tá? Do negócio. Sim, e aí? Vou desvincular aqui, ó. Deixa eu ver se deslogou mesmo. Só dá pra sair. Deixa eu ver se deslogou mesmo. Deixa eu... Deixa eu ter a certeza. Segue esse erro aí, né? Não é? Mostra o que eu tenho de novo. Vou mostrar o geringonça. Aí, ó. Tá indo. E fica melhor com o Adam de curva. Deixa eu ver se deslogou. É, tem que colocar os Adam nele pesado, velho. Pra ele ficar forte, mano. Aí ele fica, ó. O bicho fica naquele pique, né, cara? O jogo tá bacana. Agora tá assim, né, Teus? Quer te colar, hein, galera? Amanhã na live pra gente jogar um pouquinho de DBD. Só que essa conta aqui não é minha. Ah, deslogou sim. Obrigadão, hein, Ciro. Então, por ter me emprestado lá a conta, mano. Muito obrigado, cara. Tá rodando lisinho do meu, não. Quem sabe eu vou treinar depois. O bicho é muito bom, Ciro. Gostei muito desse cara, mano. Até vale a pena comprar ele, cara. Vou deixar o canibal no meu ouvinte hoje. Ô, louco. Aí sim, Ciro. Muito obrigado, hein, Ciro, por ter emprestado a conta, hein, cara. Muito obrigado a todos. E aí, galera, que estavam aí com nós aí, cara. Deixou o like e se inscreveu. Tamo junto, Ciro. Espero que vocês tenham curtido a live hoje, hein, galera. A live foi de duração de 5 horas e 22 minutos. Espero que vocês tenham curtido, então. E aí, Sabrina. Tudo certo? Voltou aí. Espero que tenham curtido, galera. A live vai estar acabando. Depois de 5 horas de gameplay. Já vai acabar 5 horas de gameplay. Só dá uma treinada hard. Eu sei jogar de Spirit, hein, Inácio. Tô jogando bem de Spirit, cara. Tá lembrado? Ou citou, meu. Lembro o nome de todo mundo. Mentira. Consigo lembrar até um certo ponto, galera. Depois eu durmo, eu esqueço. Joga mais uma, por favor. Não vai dar, Vanessa. Bateria acabou. 10% já tá travando. Espero que vocês tenham curtido, então, hein, galera. Amanhã estamos de volta com mais DBD aí. Muito obrigado a todo mundo que deixou o like. Se inscreveu. Qual é, amanhã? Vai ser na par da tarde a live. Muito obrigado, hein, Ciro, por ter emprestado a conta, mano. Pra gente testar, cara. Spirit é muito boa, cara. Muito obrigado, hein, galera. Espero que tenham curtido a live. Até amanhã, galera. Boa noite, hein. A todos. Falou. E aí E aí Obrigado.